O Rio dia 24 de setembro de 2021, Rodovia Tamoios Tarde ensolarada aqui em São José dos Campos Rodovia Carvalho Pinto, o sol está indo embora Já está começando a cair a tarde Região aqui de Jacarei Olha o sol de novo aí que vem aparecendo Olha lá Aqui é o túnel Saindo do túnel Aí, sempre tem uma luz no fim do túnel, hein? Rodovia Ayrton Senna Chegando mais à frente Entrar no Rodanel Entrando no Rodanel Saindo da Ayrton Senna A cair no Rodanel Interligação Entrando no Rodanel Sentindo São Paulo É Vous Encontrar no Rodanel Entrando no Rodanel Tchau, tchau. Tchau, tchau.